Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos acompanhar nosso livrinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a América Latina. Sim, vocês sabem por que que a região chama-se América Latina e lá em cima América Anglo-Saxônica. Nós estudamos muito, né, América Anglo-Saxônica. Estudamos muito sobre os estados. Estudamos muito sobre o Canadá e hoje, a partir de agora, mais umas quatro aulas, falaremos sobre a América Latina e a América Central, certo? Então, a América Latina recebeu essa denominação devido aos países que a colonizaram, que foram Portugal e Espanha. Sim, onde que você vai obter essa informação? Nesse primeiro parágrafo aí, ó. Nesse primeiro parágrafo, você vai sublinhar as três primeiras linhas e anotá-las, elas, no seu caderno. Mandei um conteúdo? Mandei um conteúdo pra vocês, anexado. Mas esse conteúdo eu quero só que você leia e amplie o seu conhecimento. Não precisa estar anotando ele todo. Eu quero que você anote o que eu vou te falar de importante do seu livrinho, tá bom? Então, olha aqui. América Latina, lá no segundo aqui, ó, aspectos socioeconômicos. Vamos aí, ó. América Latina engloba o conjunto de países subdesenvolvidos ou menos envolvidos do continente americano. Sim, por quê? Eu acho que eu já até falei isso na sala de vocês. porque o processo de colonização nosso foi de exploração, enquanto o processo de colonização na América anglo-saxônica foi de povoamento, o que fez com que eles produzissem para se sustentar, trabalhar, se melhorar a terra, né? Continuando. Aí, tem assim, ó. Até hoje, a América Latina apresenta problemas socioeconômicos semelhantes, tais como uma distribuição de renda, de terras, condições de vida precária, grande parcela da população. Gente, depende dos capitais que são encaminhados dos países envolvidos, né? Inclusive, depende de fazer comércio com quem? Com os Estados Unidos. E alguns, que não é o caso do Brasil, tem, inclusive, uma dívida com os Estados Unidos e com a Europa. Aí, embaixo, eu coloquei aqui, ó. Então, é esse o parágrafo que você também vai anotar. Aqui embaixo, eu coloquei, assim, aproximadamente 45% da população vive em favelas ou bairros de condições precárias de moradia. Vamos retomar lá nossas aulinhas. Já cansei de falar isso pra vocês. Vocês, nós, somos uma parcela da população privilegiada, sim. E não precisamos ir lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, pra ver favela. Não. Anda um pouco distante nesses bairros distantes da nossa cidade. Você vai ver que tem bairros precários, que não tem infraestrutura de energia, que é aquelas invasões que eles vão fazendo, né? Mas o Berlândia, já falei isso também, está em destaque nacional devido a sua infraestrutura. Água, esgoto, tem levado pra toda a região. Aí, nós temos aqui, na página 99, alguns aspectos políticos. A América Latina foi marcada pela dependência política e econômica entre os países europeus e dos Estados Unidos, até hoje, gente. Isso não é de antigamente, é até hoje. Nós temos muito disso, observa. Pessoas querem morar na Europa, que acham que o padrão de vida lá é melhor. Pessoas querem morar nos Estados Unidos, que acham que o padrão de vida lá é melhor. E até mesmo os Estados Unidos, hoje, na atualidade, eles, digamos assim, palpitam geral na política mundial, né? Então, aqui, falando, inclusive, no seu livrinho, a questão de golpes de Estado, ditaduras militares. E sempre quando um país está com problemas políticos, como, por exemplo, o da Venezuela, os Estados Unidos gostam, assim, de entrar, gostam, assim, de palpitar, porque ele tem interesses econômicos nesses países. Continuando aqui embaixo, o que eu coloquei aqui? Esses países, não é só o caso da América Latina, o que eu vou te falar, blocos econômicos. Blocos econômicos, lembram, se eu não me engano, lá no primeiro bimestre, logo que começou essa pandemia, nós fizemos algum, um trabalhinho sobre os blocos econômicos. Os blocos econômicos é quando os países se reúnem para fazer, digamos assim, uma troca. Eles vendem para o outro país sem cobrar taxas alfandegárias. A população pode comprar no outro país sem taxas alfandegárias, tal como o Mercosul. Então, assim, esses países criam esses blocos econômicos para fazer a economia girar no seu país, porque quanto mais você vende, mais dinheiro entra. E aqui, o seu livrinho, trouxe o México. Importantíssima essa matéria, inclusive, seu livro vem trazendo uma dica de filme, como nós estamos na quarentena, gente. Olhem aí, procurei, eu já assisti ele, mas procurei, tem no YouTube, um dizem mexicanos nos Estados Unidos para vocês verem. Olha, vão a mal, filho. Deixa eu só já falar para vocês. Nesse primeiro parágrafo aí, eu grifei ele para você passar para o seu caderninho. A independência do México, 1821. Desde 1821, o México ficou independente, mas continuou perdendo aí território para os Estados Unidos. Estados hoje, que são dos Estados Unidos, era do México. Olha aqui, Arizona, Califórnia, Novo México e o Texas, Colorado, já foram pertencentes aos mexicanos. Hoje em dia, pertence aos Estados Unidos. Se você pesquisar, também foi uma política, digamos assim, inteligente dos Estados Unidos para apoderar-se dessas terras. Você vai ver também que o México é muito populoso, o terceiro maior país populoso da América, perdendo para os Estados Unidos e Brasil. Aí, eu coloquei aqui do lado, gente, o livro vem trazendo para nós e nós não podemos deixar de ressaltar isso. Nós sabemos que tem uma questão mundial, até o Papa se opõe, a ONU se opõe à questão da fronteira dos Estados Unidos com o México. Colocam câmeras, radares, policiais, cães, para monitorar essa fronteira, para controlar a entrada dos mexicanos nos Estados Unidos. Mas, tem profissões lá que só eles fazem, coloquei aqui para vocês, vocês vão ver, que são os chamados braceiros. Eles trabalham na agricultura, digamos assim, trabalhos mais braçais, trabalhos mais humildes, que os americanos não gostam de fazer, os mexicanos fazem. Então, braceiros significa trabalhadores. E outra coisa importante que eu coloquei aqui para vocês também, que são as maquiladoras. Maquiladoras são empresas estadunidenses colocadas lá no México para criar trabalhos, mas, na realidade, é para a obtenção de lucro. O povo mexicano que trabalha lá ganha um salário básico, o México oferece algumas vantagens referentes aos impostos. Então, essas empresas maquiladoras, o próprio nome é maquiladoras, maquiam para os mexicanos trabalharem, mas o lucro todo vai para os Estados Unidos, certo? Amores, outra coisinha. Então, o que você vai fazer para mim, esses tópicos que eu fui falando para você sublinhar, você vai anotar lá no seu caderno. Falei rápido, me manda mensagem que eu te mando fotinhos, mas, como nós agora estamos tecnológicos, é só pausar, anota, risca, pausa, anota, risca, certo? Então, super beijos, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Com Deus!